Ato infracional, privação de liberdade, medida sócio-educativa. No Outro Olhar de hoje você vai conhecer o significado de tudo isso. A produção é do Movimento do Vídeo Popular. A lei estabelece como medida sócio-educativa de vertência, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade estida, semi-liberdade e privação de liberdade. O adolescente só pode ser privado de liberdade quando ele comete um ato infracional com violência ou com grave ameaça contra a pessoa. Ou então quando ele pratica atos infracionais graves reiterados. Até chegar ao nível de internação, acho que deve ter, o Estado, a família, deve ter tentado muitas outras formas. Nós funcionamos aqui numa estrutura física muito mais próxima de um presídio do que numa instituição sócio-educativa. A ideia que a gente deita, a gente pensa na nossa mãe, pensa o que nós fazia na rua, pensa o momento que a gente poderia estar morrendo naquele momento, pensa e eu mesmo penso em melhorar. A verdade maior tem que ser o adolescente. porque ele é aquele que foi vítima de todo o sistema. Eu procuro me colocar no lugar do adolescente e saber qual que é a real necessidade dele. Eu, como adolescente, sairia do SIA, começaria a trabalhar, continuaria estudando, começava a ter mais amor próprio. Mas isso não acontece de uma hora para a outra. Por isso que eu começaria a partir do momento que eu entrasse aqui. na quantidade de tempo que determina para a pessoa mudar. É as ideias que ele vai colocar na cabeça. Se há dúvidas de que ele saiba o que é certo ou errado quando vem, quando ele sai, ele sai consciente do papel que ele tem que exercer lá fora na vida dele, das consequências dos erros dele. E aí E aí E aí Obrigado.